Pensou que o novo Redmi Note 8 viria com o processador MediaTek? Tenho novidades para vocês, tenho novidade para contar para vocês. Vamos nessa. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Uma das perguntas que eu tenho recebido constantemente no meu direct, no meu Instagram, é Anderson, eu espero o lançamento do Redmi Note 8 ou compro logo o Redmi Note 7? Bom, isso aí depende muito de quanto você está com dinheiro para gastar, porque o Redmi Note 8 não vai vir com o preço que você está vendo hoje no Redmi Note 7. Ele provavelmente vai chegar aqui por cerca de R$1.300, R$1.400, por aí. Vai demorar um pouco para baixar o preço, né? Vai demorar alguns meses para baixar o preço para você conseguir comprar por menos de R$1.200. Mas enfim, eu tinha feito um vídeo anteriormente aqui contando alguns detalhes acerca do Redmi Note 8 na versão tradicional e o Redmi Note 8 Pro. E essas informações que eu passei aqui diziam que esses dois dispositivos viriam com o processador MediaTek. E aí muita gente ficou frustrada. Não, não acredito, não acredito que a Xiaomi vai fazer isso. Não acredito que a Xiaomi vai mexer em time que está ganhando, aquela coisa toda. Isso porque o Redmi Note 7 vem com o processador Snapdragon, né? Que é o processador bem aceitável no mercado, que todo mundo gosta. A maioria da galera que pesquisa sobre tecnologia gosta de smartphones com esse processador. E a Xiaomi vir trazer um sucessor com o processador MediaTek, ainda que seja um processador que vai rodar todo tipo de jogo, de forma geral não tem uma boa aceitação. Aí acabou de sair uma nova notícia aqui informando que o Redmi Note 8 tradicional já até vazou as imagens, algumas informações. E isso foi vazado por representantes mesmo da Redmi, na rede social Able lá da China. E essas informações acerca desses smartphones dizem, revelam, confiram que o Redmi Note 8 Pro é que vai vir com o processador MediaTek, o Helio G90, processador para smartphone gamer. Enquanto o Redmi Note 8 na versão tradicional vai manter o processador Snapdragon aí, só que com uma evolução, um upgrade, né? O Snapdragon 665. Ou seja, exatamente o mesmo processador que é equipado no Mi A3. Esse aparelho da Xiaomi que vem com um Android meio puro. E não fica só nisso não, aparentemente tem muitas alterações, né? Tem muitas diferenciações do Redmi Note 8 na versão tradicional para a versão Pro. E a principal diferença entre um e outro está no posicionamento das configurações de câmera quadrupla. Ou seja, ele vai vir com a configuração de quatro câmeras em cada um desses smartphones. Só que a versão Pro vai vir com um módulo de câmera posicionado centralizado ali no meio do smartphone. Enquanto que a versão tradicional vai vir com um módulo de câmera posicionado no canto superior esquerdo do smartphone, para diferenciar um do outro. Além disso, somente a versão Pro vai vir com um sensor principal de 64 megapixels, sensor da Samsung. Enquanto que a versão tradicional vai manter o sensor principal de 48 megapixels. Só que eu ainda não sei de quem esse sensor. Se é da Sony, se é da Samsung, eu ainda não sei. Provavelmente vai ser um sensor da Samsung também. Sim, Anderson, mas e os outros sensores? Bom, o outro sensor, né? Enquanto o principal é de 48 megapixels ou 64 megapixels. O segundo sensor é um sensor grande-angular, né? Para capturar fotos com um ângulo bem aberto. O terceiro sensor é uma câmera de zoom. E o último sensor é um sensor TOF, né? É um sensor que você não vai poder utilizar individualmente. É um sensor para ajudar nas capturas no modo retrato, ok? E respondendo as perguntas que me fizeram acerca da espera do Redmi Note 8 ou comprar logo o Redmi Note 7. Eu acho que vocês podem esperar um pouco, né? Para saber sobre o lançamento do Redmi Note 8. Confirmação das suas especificações. Para saber se dá para esperar ou se dá para comprar logo de uma vez o Redmi Note 7. Até porque o Redmi Note 8, pessoal, volto a falar, não vai vir barato como está hoje o Redmi Note 7. Então, se você tem um pouco mais de grana, eu aconselho a você esperar um pouco mais para confirmar as especificações. Porque eu acredito que o Redmi Note 8 vai vir com muitas melhorias. Correções que meio que causaram problema no Redmi Note 7. Como, por exemplo, aqui. Provavelmente vai vir com as correções nos microfones para captação de áudio em determinados ambientes, né? Porque ele meio que falha, né? Estoura os graves se você estiver num show ou coisa do tipo. Vai vir com suporte à banda B28. Que em algumas regiões o Redmi Note 7 tem problema no 4G, pessoal. Fica meio que oscilando muito ali na conexão com a internet. Algumas regiões, não é em todas. Por isso que nem todo mundo fica reclamando da questão do 4G nesse aparelho. Aí tem também a questão do processador. Ele vai vir com um novo processador, como eu falei no início do vídeo. O Snapdragon 665. Que é um upgrade, né? Em comparação ao atual processador que é equipado no Redmi Note 7. E de acordo com as informações que foram recém divulgadas. A Xiaomi, a Redmi, vai continuar mantendo a entrada para fone de ouvido. Ou seja, você não vai precisar levar o adaptorzinho para onde você for. Outra grande e importante melhoria que a Xiaomi vai trazer no Redmi Note 8 está na bateria. Provavelmente, a versão tradicional vai vir também com a capacidade de bateria de 5.000 mAh. Eu acredito que já está confirmando que a versão Pro vai vir com uma bateria de 5.000 mAh. Por causa do processador MediaTek que tem fama de gancho, aquela coisa toda. Mas na versão tradicional, não sei se vai vir com 5.000 mAh. Mas eu acredito que vai vir com alguma melhoria. Ou seja, um pouco mais que 4.000 mAh. Ainda assim, a Xiaomi também vai colocar o adaptador de carregamento rápido de 18 watts. Porque atualmente, o Redmi Note 7, ele vem com o adaptador de 10 watts apenas. E isso não faz o aparelho recarregar rapidamente. Então, são essas as informações que a gente tem até o momento. Sobre o Redmi Note 8 e o Redmi Note 8 Pro. Então, se você tem um pouco mais de grana, vai poder pagar cerca de 1.300, 1.400 no Redmi Note 8. Você pode esperar. Se você não pode, nem espere o Redmi Note 7 baixar mais de preço. Porque ele não vai custar menos de 1.000 reais aqui no Brasil. Principalmente nas lojas que a gente sempre recomenda, que é a Amazon Brasil. Tem gente que está dizendo, ah, vou esperar o lançamento do Redmi Note 8. Porque o Redmi Note 7 pode baixar mais de preço. Não vai baixar não. Porque se você ver hoje, até o Redmi Note 6 Pro não baixou. Não custa 800, 700 reais. Aqui no Brasil, você continua pagando cerca de 1.100 reais no Redmi Note 6 Pro. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.